Acabou o tempo, Jaime. Pode entregar. Seja o que Deus quiser. Na segunda oportunidade, Jaime precisa se sair bem. Jaime Palillo? Oi, senhora. Já tenho o resultado da sua prova. Na aula de música, Paulo quer aprontar. Operação Láguia Vingadora iniciada. E a brincadeira vai causar a maior confusão. Nesta segunda, 6h15 da tarde, Carro Céu. Nesta segunda, 6h15 da tarde, Carro Céu.